Os números dos mercados globais com Ricardo Penha. Muito boa noite, meus amigos da Rede Vida. Dias muito duros para os mercados globais. Parece que começa a cair a ficha do mercado, que a situação no mundo todo segue muito frágil. A bolsa americana fechou com queda de 1,5%, fora toda a queda da semana passada, e a brasileira não ficou para trás. Caiu 0,8% e a gente volta a flertar com 112 mil pontos. E não há uma explicação simples para o tamanho da complexidade que a gente está vivendo. Mas vou tentar resumir aqui de forma fácil. O que está acontecendo no Brasil acaba sendo uma derivada do que está acontecendo no mundo. E aí o mercado começou a enxergar que para controlar a inflação nos Estados Unidos é preciso entrar em recessão. E aí para ajudar, as contas públicas por lá estão fiasco. Ou seja, eles estão precisando emitir muita dívida para financiar seus gastos. Só que não há compradura para todo esse volume. Então entra a lei de oferta e de demanda. E o mercado, como não tem comprador para esse volume, cobra mais juros para financiar essa dívida. Como o título livre de risco do mundo todo acaba sendo a dívida pública americana, quando o juro de lá sobe, acontece uma reprecificação de todos os ativos no mundo. Por isso que as bolsas estão caindo. Olhando mais aqui para o Brasil, semana passada a gente teve leitura do IBC-BR, que mostrou o que a gente já tinha antecipado para vocês. Que a economia brasileira vem se desacelerando. O próximo indicador que vejo piorando vai ser o emprego. Ainda mais agora que os serviços estão esfriando. Infelizmente a situação é dura. E para os investidores é importante ressaltar. Ainda é possível fazer excelentes negócios na renda fixa. E para quem é um pouco mais arrojado, a bolsa também é um excelente veículo.